O Polo Shopping de Indaiatuba montou uma linda e especial decoração de Natal para os seus visitantes. Estão entre as atrações, chegadas de Papai Noel, brinquedos interativos, decorações, animatrônicas e muitas outras. A gerente de marketing do Polo Shopping, Andréa Fernandes, conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre as atrações desse ano e convidou a todos para conhecer a decoração do Natal 2022. Muita magia, a magia do Natal chegou no Polo. Esse ano o nosso tema é o quebra-nozes, um tema bem clássico do Natal. A decoração está linda, amanhã vocês vão poder conhecer de perto. A gente vai inaugurar o cenário às 18h30, com um evento bem bonito ali na Praça Central. E é uma decoração interativa, tem um piano gigante para as crianças, tem o Papai Noel para atender as crianças a partir do dia 15. Enfim, são muitas atrações, é um cenário lindo, feito com muito carinho para encantar as famílias de Indaiatuba. Então, reforçando, a partir de amanhã, esse cenário inaugurado, essa programação é toda gratuita. Espaço para fotos, piano gigante, tem um showzinho animatrônico também a cada uma hora. Então, as pessoas podem vir, tirar foto, fazer um passeio em família, vai ser bem bacana. Então, gente, a nossa decoração inaugura amanhã, dia 12 de novembro, a partir das 18h30, tudo gratuito. A gente vai fazer um espetáculo para abrir o cenário. E dia 15 tem mais, dia 15 de novembro, no feriado, chega o Papai Noel, às duas horas no estacionamento. Então, estão todos convidados e essa programação é toda gratuita. O Polo Shopping Indaiatuba fica na Avenida Filtrosman, número 670, no Jardim Tropical. Tales Figueiredo, para a Rádio Jornal.